Salve Cleitons! Então, como é que vocês estão? Vocês estão bem? E se você não é inscrito, não esqueça de se inscrever e torne-se um Cleiton. Então, Cleitons são as pessoas que estão inscrito aqui nesse canal. Então, desde o ano de 2017, 18, tem se registrado muita movimentação dos brasileiros para ir para Portugal, talvez porque Portugal oferece melhores condições de vida, questão de segurança. Alguns têm fugido por causa da política mesmo, alguns é mesmo por causa do trabalho, essas coisas e tal. E também Portugal tem sido o país escolhido pelos brasileiros também pelo fato de ser um país aparentemente seguro. Em questão de saúde, Portugal está bom aparentemente, e também fala em língua portuguesa e é golo. Mas agora, do nada, os brasileiros começaram a sair de Portugal. Um dos motivos é a xenofobia, o preconceito. Assim, Portugal não é conhecido já por ser um país muito amigável. Vamos já ser sinceros aqui. Então, Portugal é conhecido por ser um país que tem pessoas preconceituosas, muito mesmo. Parece que algumas pessoas de Portugal não querem muito aceitar as pessoas dentro de Portugal. E os imigrantes que mais sofrem com esses preconceitos que são negros. já sabem onde é que eu quero chegar, né? Então, no vídeo de hoje, vamos reagir e comentar o vídeo. Afinal, por que que os brasileiros estão a sair de Portugal? E se você tivesse que ir num país, qual país iria? E se você também não quer sair de jeito nenhum do Brasil ou do teu país de origem, comenta aqui. Então, vocês já sabem como é que esse canal, esse canal é o único canal, mas o único canal mesmo do YouTube. Quem sei mais? Que, 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 3, 2, 1 e play! Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão, eu volto aqui em mais um vídeo. E como sempre, estou fazendo a minha caminhadinha básica aqui. Olha a careca do pai! Toma, tá brilha! Ih, quando eu levo o toqueiro aí... ...e voltam para o Brasil. Eu gostaria de falar só sobre coisas bonitas aqui, sobre as belezas de Portugal, mas também tem que falar sobre a realidade... É isso aí. É, tem que ser, né? Tem que falar a realidade. Falar a realidade pra nós aí. As pessoas vêm para Portugal, a procura de, de que? Eu, quando eu vim para Portugal, eu procurava primeiramente segurança, tranquilidade e qualidade de vida. E agora? E, realmente, quando eu vim para cá, Portugal oferecia tudo isso. Qualidade de vida, segurança... Não fica moscando com o celular aí. Vão te roubar, vai se acordar no galpão. Eu tenho um ensino de oito anos hoje e eu queria que ele estudasse aqui... Realmente, dizem que o estudo de Portugal é muito bom. Porque os estudos são de graça, você não paga para uma criança estar na escola. Então, isso é tudo que nós procuramos quando nós saímos do Brasil. Eles têm um ensino de qualidade. ...a procura de uma vida melhor. Só que do mesmo jeito que nós viemos para cá, do mesmo jeito que eu vim para cá, você que está vindo... Nós temos que nos preparar. E a realidade que eu vivi quando eu cheguei aqui, para as pessoas que estão vindo hoje, chegando hoje, são muito diferentes. Quando eu cheguei aqui, era mais difícil realmente de tirar documentos aqui de Portugal. E agora é bem fácil, né? Porque a economia estava andando muito bem. Tinha emprego para muita gente, para toda a gente conseguir... Não, mas agora é bem fácil entrar em Portugal. Os documentos não eram tão facilitados. E hoje, isso é o inverso. Portugal passa por uma crise. Mas só que o governo português está incentivando os brasileiros a virem para Portugal. Não sou brasileiro, mas também como angolanos, moçambicanos... ...muito rápido aqui. Você tira os seus documentos aqui muito rápido. E isso tem feito que muitos brasileiros venham para Portugal com uma velocidade muito rápida. Uma velocidade que não se compara a quando eu vim para cá. Eu tive que me planejar. Eu me planejei por algum tempo. Eu juntei dinheiro. E eu conheço também pessoas que tiveram que fazer isso. Tem que juntar dinheiro, fazer não sei o que é. Quais seriam os meus desafios, entre outras coisas. E com essa lei da CPLP, as pessoas veem a facilidade de chegar aqui e tirar um documento e não se planejam. Então, se você não tem um planejamento para um futuro, nem que seja mais próximo, eu lembro de ter me preparado aqui para poder chegar aqui e ficar aqui pelo menos seis meses sem ter que trabalhar. Uou! Eu não sabia o que poderia acontecer nesse tempo. Eu não sabia quanto tempo eu ia demorar para tirar um documento. E não sabia com quanto tempo eu iria poder trabalhar. Então, eu vim com o dinheiro que eu poderia ficar esse tempo todo aí sem trabalhar ou até conseguir um trabalho. E com essa nova lei aí, realmente é muito mais fácil de vir para Portugal. A pessoa chega lá, pede o visto, a pessoa recebe o visto e vem logo. Só que as pessoas não estão se preparando para quando chegar aqui em Portugal. Porque se você não conhece o lugar, você não conhece os desafios que você vai ter que enfrentar, você vai, pode ser que você se frustre quando chegar aqui. Isso é verdade que ele está falando mesmo, né? A frustração é inevitável quando você não se prepara psicologicamente. Quando chegar aqui em Lisboa, primeiro você vai se deparar com a língua que é português, mas não é tão parecido com a nossa. Tudo bem, até aí tudo bem. Os portugueses também falam um pouco mais rápido, também tem isso. Outro fator, casas para alugar, quartos para alugar. Isso está extremamente difícil. Quando eu vim para cá já era difícil. Eu lembro de ter demorado. O quarto não era tão difícil na altura. Naquela época o quarto não era difícil. Eu encontrava quarto aí de 125 euros. E agora é difícil alugar casas e tal. E aí, eu vi o vídeo de alguns brasileiros, alguns angolados também. Ou pagando um pouco mais caro, 170, aí você conseguia um quarto para a sua família toda. E hoje, cinco anos depois, 400 euros já não é o suficiente mais para você pagar um quarto. Então, as pessoas vêm e chegam aqui e tentam alugar um quarto. Eles vão pedir 400 euros, 300 euros. E vêm sem se preparar. Porque acham que vai chegar aqui e vai conseguir já logo o trabalho. E às vezes não é isso que acontece. Ou pode ser que aconteça, mas a pessoa não consegue ficar no trabalho. Ou o empregador dela ali, às vezes não vai querer pagar ela. Porque acontece muito aqui em Portugal. O seu empregador vê que você é imigrante e não vai querer te pagar. E aí, porque tipo, você pode tentar discutir, não sei o que, você perde. Você perde. E aí, por ser imigrante. Português aqui, quando você é um empregado. Você tem os mesmos direitos como se fossem os portugueses. Eles têm que te pagar. Você pode ir para a corte com isso. Você vai ir para a corte, mas eles têm que te pagar. É claro que esse daí é um trajeto que vai demorar muito mais tempo. Mas um dia você vai receber por isso. Então, o planejamento, pessoal, é a coisa mais fundamental que a pessoa tem que ter antes de sair do país dela para encarar uma jornada que vai demorar algum tempo para você se adaptar aqui no país. Então, você tem que estar preparado psicologicamente. Que é um dos fatores que eu acho que é o pior de todos. É o seu psicológico. Porque na primeira semana vai estar tudo bem. E aí, o psicológico e o emocional. ...coisas novas. A saudade ainda não vai ter batido ainda. E quando bate a saudade dói. Saudade realmente dói. Então, na primeira semana vai estar tudo bem. Na segunda semana, você começa a ter aquele choque de realidade. Pô, estou aqui há duas semanas. Às vezes, não consegui trabalho ainda. O dinheiro é pouco. Você já não sabe se o seu dinheiro vai dar ou não para chegar no fim do mês. E você começa a ter que reter, economizar. Apertar o máximo possível para você não passar apertado aqui. Para você não passar pôr. Mas o aperto já está batendo. Então, pessoal, é isso que acontece quando você não se prepara para vir para um país que não é o seu. Então, é por isso que muitos brasileiros ou muitos imigrantes chegam aqui em Portugal e passam alguns dias passam alguns dias e voltam porque não se prepararam vem com pouco dinheiro não consegue, às vezes, nem alugar um quarto tem que ficar partilhando um quarto e, às vezes, com dez pessoas e ninguém quer isso porque nós saímos do nosso país a procura de qualidade de vida então, se você está num quarto com dez pessoas qualidade de vida você já não tem. isso já é um ponto que a pessoa já pensa pô, vale mais voltar no meu país isso é verdade onde eu tenho a minha casa partilhar um quarto com dez pessoas mas vale voltar no país não vou morar em quarto partilhado porque aqui, essa é a realidade e nem todas as pessoas conseguem viver com essa realidade você vai partilhar quarto aí está sem emprego o dinheiro está acabando então, isso força as pessoas a voltar e voltam eu vejo muitas pessoas a voltar a voltarem para o Brasil por não encontrar aqui o que elas vieram buscar eu estou aqui há seis anos quase seis anos tenho um pouco de qualidade de vida porque eu trabalho muito tenho um pouco de qualidade de vida segurança sem comentário é isso sim e consigo ainda tenho minha casa pago 450 euros hoje para você alugar uma casa você vai ter que desembolsar aí pelo menos 800 euros e tem um pouco de qualidade de vida e tem um pouco ainda de qualidade de vida mas não digo para vocês que que tem sido fácil ainda continuo engolindo sapos engolindo o breve todo mas estou com uma situação mais estabilizada resumindo mas ali parece que está de boa e tal que encontrou um bom trabalho mas principalmente os brasileiros bom porque a vida no Brasil ainda estava melhor do que aqueles encontrados quando chegam aqui em Portugal então as vezes se você for na balança vale mais a pena você estar aí com o seu emprego com a sua estabilidade do que está em outro país mas também deve ser bem frustrante você chegar e depois voltar já as vezes até pior do que quando você deixar o seu país então você vai não estou falando isso para você desanimar de vir se você tem esse sonho de vir você tem que vir você tem que lutar por ele você tem que fazer o seu sonho acontecer foi o que eu fiz o meu sonho aconteceu mas eu me preparei eu estudei muito e mesmo assim passei por situações que eu não queria passar mas passei porque a vida não é como nós planejamos se fosse assim seria muito mais fácil então pessoal o vírus já estendeu muito então o que eu quero dizer aqui para você sair do seu país você tem que se preparar conhecer minimamente as condições que você vai encontrar aqui ou em outro país eu falo de Portugal porque eu sou em Portugal hoje pensa em emigrar de novo já emigrei antes e então você tem que saber dessas coisas para você não se frustrar logo nas primeiras semanas e você desistir do que você veio buscar então não desista dos seus sonhos lute pelo seu sonho mas lute com planejamento planejamento lute com a cabeça no lugar coloque tudo no papel se você acha que aquilo ali é o que você quer mesmo vá atrás e conquiste mas se planeja faça o seu planejamento o que eu planejei não serve para você porque as nossas realidades são diferentes o que eu faço não quer dizer que você vai fazer também os caminhos que nós trajetamos são diferentes apesar de dos objetivos serem parecidos mas os caminhos são trajetados diferentes tem trajetórias diferentes espero que você gostou desse vídeo aí se gostou deixa o seu like aí se gostou deixa o seu like aí se gostou do seu comentário mas se você acha que eu estou certo aqui fala aí alguma coisa diga alguma coisa embaixo aí que eu vou comentar vou responder a todos aí essa cara aí que a gente vai brilhar muito e espero vocês aqui em Portugal se está vindo para Portugal pessoal se quiserem me conhecer podem me falar que eu vou encontrar com vocês e vamos gravar um vídeo aí falando aí sobre as realidades expectativas sobre o que você confia acha que é e acha que não é vamos nos encontrar e bater um papo vamos tomar um cafezinho aqui um grande abraço para todos aí até o próximo tá tudo tá tudo feliz olha o sorriso do homem aí assim como está chover e eu sei que isso tem interferido no áudio vocês estão a ouvir e são já 3 da manhã então vou fazer aqui umas breves considerações mesmo bem breves mesmo já para terminar o vídeo agora está sendo mais fácil conseguir documentos de permanência em Portugal porque assim a população portuguesa está a envelhecer e por consequente também está a morrer e também eles precisam de mais trabalhadores para as fábricas porque os nativos de Portugal tem alguns trabalhos que eles já não querem fazer do tipo mecânica a construção civil recepção tipo no hotel trabalhar no bar trabalhar com idosos ser cuidadores então esses são trabalhos que os portugueses não querem fazer então o governo português precisa de pessoas para trabalhar então o ponto de vista é esse é por esses motivos que está sendo mais fácil ter o visto de permanência e aquele visto da CPUP aquele visto da burla da burla mesmo da burla é para aprisionar os imigrantes porque assim eles dão um visto que a União Europeia não aprovou que tipo você não consegue viajar nos outros países europeus com aquele visto você não consegue agregar pessoas naquele visto é só mesmo você pá comenta aqui o que que você acha de Portugal dos portugueses comenta aqui o que que você acha dessas pessoas que estão em migrar para Portugal o que que você faria também se caso você tivesse em Portugal e as condições não tivessem favoráveis então muito obrigado por assistir vídeo até aqui fiquem bem se cuidam e beijinhos comenta aqui e